Todo mundo tá vendo essa confusão A sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça desculpa pra você de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Vem de aí que tá de porra Todo mundo tá vendo essa confusão A sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Hoje a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça desculpa pra você de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu Minha boca esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra Vem de aí que tá de porra Ah, 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 ah